Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é terça-feira, 23 de maio de 2023. O programa Congresso em Pauta está no ar. Aqui nós aproximamos a população do que é discutido e debatido no Congresso Nacional, debates que influenciam na vida de brasileiros e brasileiras e também da população sergipana. Eu sou Aline Braga e a partir de agora apresento o tema do programa de hoje, os 55 anos da Universidade Federal de Sergipe e a sua contribuição para o desenvolvimento do Estado. Em maio, a Universidade Federal de Sergipe está completando 55 anos. Em 1963, a então Secretaria de Educação do Estado deu início ao processo de criação da universidade, que foi efetivado em 15 de maio de 1968. A instituição tem mais de 23 mil alunos na graduação presencial, quase 1.500 no sistema de educação à distância e aproximadamente 3 mil pós-graduandos. A UFIS é responsável por 90% da produção científica do Estado de Sergipe. Além dessa participação, a Universidade Federal também atua junto à comunidade através de pesquisas e projetos que são desenvolvidos com a população, os chamados projetos de extensão. Sobre o tema, a gente vai conversar a partir de agora com Lisandro Borges, que é farmacêutico, bioquímico, professor da UFIS e membro do Comitê Técnico-Científico do Governo do Estado de Sergipe, criado para nortear à época as ações durante o período intenso aí da pandemia. Lisandro, seja muito bem-vindo aqui ao programa Congresso em Pauta. Muito obrigado, muito obrigado pela recepção e é sempre um prazer falar com vocês. Lisandro, eu queria começar essa entrevista não especificamente falando da UFIS, mas falando do papel dessas instituições que se dão principalmente a formar alunos e a formar dados, informações, fazer pesquisas para contribuir com políticas públicas, principalmente. Queria que você abordasse aí para depois a gente entrar nas questões específicas da nossa universidade aqui do Estado. A universidade, ela tem esse papel gerador de conhecimento, né? Eu acho que em alusão à pandemia, a gente nunca viu a ciência tão valorizada. Por outro lado, também a ciência tão negada. E aí o nosso papel como professores, pesquisadores e cientistas é trazer à luz da população, daquela pessoa mais leiga, o que a ciência tem para contribuir. Eu acho que não tem exemplo maior que aí contradiz qualquer postulação negativa contra a ciência, que é o efeito benéfico das vacinas, se não fosse as vacinas. E aí o poder científico na criação das vacinas, a gente hoje não estaria nessa situação de normalidade. Então, as universidades, e especificamente a universidade que eu trabalho, que eu tenho orgulho, que é a Universidade Federal de Sergipe, é um celeiro de produção de conhecimento, tanto com os pós-graduandos, quanto com os acadêmicos, gerando mão de obra qualificada para a população sergipana e para outros estados. Hoje nós temos alunos distribuídos em vários estados do nosso país, levando a marca da sergipanidade da Universidade Federal de Sergipe e outros vincões. Lisandro, a gente não tem aqui hoje a participação do reitor, mas ele fez questão de gravar um vídeo para a gente, falando desses 55 anos da UFES, dessa atuação na formação de sergipanos e também nessa intenção de aproximar cada vez mais, é uma luta constante da universidade, de aproximar ela da população que está ali ao redor do campus, não só ao redor do campus, mas fora dele. Vamos dar uma olhadinha na fala do Walter Santana, daqui a pouco a gente volta a conversar. 55 anos da universidade significa a inserção na história de Sergipe de uma instituição sólida, que ao longo das últimas décadas produziu profissionais de excelência para a sociedade sergipana, para a sociedade brasileira. Uma instituição que, por meio da educação, transforma a vida daqueles que frequentam a nossa instituição como alunos, mas que se preocupa e que sempre se preocupou em transformar a sociedade que circunda a universidade. Transformar a sociedade inserindo os nossos alunos em projetos de extensão, em projetos de pesquisa, que são reconhecidos nacional e internacionalmente, mas que têm uma função importante de levar o desenvolvimento ao Estado de Sergipe, levar o desenvolvimento à nação brasileira. Então, é uma instituição que inclui, uma instituição que inicialmente abriu as portas para aquelas pessoas que mais precisam da educação, para que, por meio do aumento da sua escolaridade, pudessem transformar as suas vidas e as vidas das suas famílias. Então, é um orgulho e uma satisfação muito grande celebrar 55 anos de uma instituição que é o marco da sociedade sergipana, que é um pilar da sociedade sergipana, e que, de agora em diante, tem que cada vez mais se aproximar da sociedade para ampliar o desenvolvimento, ampliar a oportunidade de emprego para os nossos alunos e ofertar a esse mercado profissionais de excelência. Então, estamos, toda a comunidade universitária, com conhecimento dos nossos professores, com a capacidade dos nossos servidores, com o empenho dos nossos alunos, estão todos de parabéns. E está também parabéns à sociedade sergipana, que abraça, recebe a nossa universidade com muito carinho e reconhece os serviços de excelência prestados por essa instituição ao longo desses 55 anos. Que a gente tenha uma trajetória longa, futura, próspera, em prol do desenvolvimento da nossa universidade, mas muito mais do que isso, em prol do desenvolvimento da sociedade sergipana. Maravilha. Olha, antes de fazer uma pergunta, eu quero dar as boas-vindas aqui para a Karina Batista, ela é coordenadora dos Observatórios Sociais da Universidade Federal de Sergipe. Karina, é um prazer que você agora tenha integrado aqui a nossa conversa. Muito obrigada, bom dia a todos. Um prazer também estar aqui. Bom dia. E a gente acabou de ouvir aí a fala do Walter Santana, né, sobre alguns braços da Universidade Federal de Sergipe. Antes da gente ver o vídeo, eu falava aí com o Lisandro, dessa luta da universidade, eu sou cria de lá também, né, do início dos anos 2000, e já naquele momento se fala muito dessa dificuldade de integração mais aprofundada, né, da UFIS com a comunidade. E aí eu queria ouvir, o Walter Santana também falou isso, eu queria ouvir de vocês dois, quais são os entraves principais que dificultam essa integração maior? Começando aí, por favor, pelo Lisandro. Olha, na pandemia a gente não encontrou isso, né, nós conseguimos realizar 180 mil testes, 31 artigos científicos publicados, patentes também. Então, na pandemia, a gente encontrou um acolhimento surpreendente da população sergipana. Visitamos 74 municípios, somente um realmente que não quis a presença da força-tarefa por questões ideológicas, políticas, e a universidade é assim, a democrática, ela respeita também a decisão. E o papel de sair extra-muros é fundamental para a universidade, porque ela está inserida dentro da comunidade de São Cristóvão, por exemplo. Então, as nossas ações têm que estar pautadas em São Cristóvão e nos outros municípios, inclusive, levando a ciência, levando o extensionismo, levando as práticas integrativas, levando tudo que a gente faz de melhor para beneficiar aqueles que nos acolheram, que é a população sergipana. Então, a gente encontrou poucos entraves, mas os entraves existem. Os entraves financeiros, de suporte, de apoio, os entraves também político-ideológicos, como eu acabei de citar, que, às vezes, por uma questão mais política, não quer a presença da universidade, mas, graças a Deus, são raros os momentos que isso acontece. Normalmente, a universidade é bem acolhida, e a população sabe que a Universidade Federal do Sergipe, quando leva o nome da instituição, ela leva uma bagagem científico, cultural e integrativa muito grande. Carina, queria também ouvir de você, principalmente com essa função dos observatórios sociais, talvez seja uma questão que você está constantemente pensando também. Perfeito. Sim, muito complementar ao professor Lisandro, A universidade, ela existe a partir de um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E, historicamente, a extensão, as práticas extensionistas, elas estiveram muito voltadas a essa aproximação da sociedade, com comunidades, com escolas públicas, com gestores, em diferentes áreas, inclusive, do conhecimento. Hoje, quer dizer, nós temos um outro conjunto, penso eu, de desafios, que estão colocados até pela questão da tecnologia, das novas formas de acesso ao conhecimento. Então, para além daquilo que já é feito, em termos de prática de extensão e da presença da universidade, comunidade, etc., a gente tem hoje também novos desafios de integração com a juventude, com as novas formas de acesso à informação e produção do conhecimento. Então, na verdade, é uma constante atualização que a própria universidade tem que fazer. Por outro lado, também, complementarmente, acho que tem um grande, não é bem um entrave, mas é um desafio, que a universidade é muito grande, são muitos centros, cinco centros, por exemplo, só no campus de São Cristóvão, são muitas ações, muitos departamentos, diferentes áreas do conhecimento. Às vezes, nem nós mesmos, dentro da UFIS, sabemos de tudo que a própria UFIS faz. Então, hoje, uma das nossas tarefas no âmbito dos observatórios sociais é promover essa integração, não só da universidade para fora do muro dela, mas dentro também, ou seja, que nós professores, pesquisadores, os grupos de pesquisa, que a gente tenha cada vez mais acesso, informação, a tudo que está sendo realizado pelos outros colegas. E isso possa, inclusive, fomentar ações compartilhadas, grupos de ação interdisciplinares, que possam tratar de problemas, por exemplo, como a saúde, que é uma questão da maior relevância. Sem saúde, não há o gozo e o fruto das outras dimensões da nossa vida, dos outros direitos. E a gente sabe que é uma questão da saúde, mas também do direito, da assistência social, da própria dinâmica de ocupação do nosso Estado, tem questões ambientais relacionadas. Então, muitos temas hoje, atualmente, exigem da gente essa integração, inclusive disciplinar, vamos dizer assim, entre as disciplinas, entre as áreas do conhecimento, entre os próprios departamentos. Além disso, eu diria também que, quer dizer, não é bem um entrave, mas é algo que a gente está sempre tentando superar, é que a pesquisa, o fomento à pesquisa, o auxílio à pesquisa, é algo que a gente precisa sempre ampliar. Ainda há pouco investimento em algumas áreas, em detrimento de outras. Então, os estudos, etnografias, cartografias, estudos na área das ciências sociais aplicadas, são muito importantes também para a gente ter diagnóstico e também avaliação das políticas públicas e como a universidade pode se integrar junto aos gestores nesse avanço de direitos, que é o que a gente quer, no desenvolvimento do próprio Estado. Eu queria aproveitar aqui o comentário sobre essa integração e pedir a opinião de vocês em relação ao seguinte. A gente sabe que a universidade depende de verbas da União, a gente sabe que muitas políticas para as universidades federais podem ser construídas dentro do Congresso, que é o nosso tema principal aqui no programa. E eu queria unir essas duas coisas perguntando o seguinte, como é que vocês, na avaliação de vocês, observam a atuação do Congresso Nacional no olhar para as universidades públicas? O que vocês conseguem perceber ao longo desses anos, Lisandro? É, a gente vê que houve uma melhoria muito crescente a uma atividade parlamentar voltada às universidades públicas e federais e a própria Universidade Federal de Sergipe recebe muitos recursos que muitas das vezes, nos piores momentos da pandemia, por exemplo, literalmente salvaram a instituição de uma derrocada. Então, a instituição deve muito aos parlamentares que são sensíveis a tudo que a Universidade Federal de Sergipe proporciona ao sergipano e àqueles que frequentam a nossa instituição. Mas o mais importante, a universidade que continue sendo pública. É a única universidade pública do nosso estado e que acolhe alunos vulneráveis, alunos que vêm de outros estados, inclusive, e que precisa desse recurso. Então, os parlamentares são sensíveis. Claro que precisamos de mais apoio. Eu mesmo fui à Brasília, na frente parlamentar de diabetes, que é outro tema que é da minha linha de pesquisa, e conseguimos apoio de alguns parlamentares para as causas dos pacientes com diabetes em Sergipe. Então, acho que é isso. A gente tem que também procurar o nosso parlamentar, levar as demandas para que eles também vejam de perto as nossas necessidades e aí os recursos vêm. Sim, eu acho que também... Antes de você responder, Karina, desculpa, só queria integrar aqui o Fábio Santos, que é assistente social e coordenador de finanças do Sintufes. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Maravilha. Vamos continuar aqui. Karina, por favor. Então, acho que realmente foi visível, nos últimos anos, um aumento de emendas parlamentares, e dessa possibilidade de um apoio direto, através de emendas, a atividade de pesquisa, a extensão, no âmbito das universidades públicas, como ocorreu aqui em Sergipe, na Federal de Sergipe. Porém, assim, eu gostaria de pontuar, que acho que nós precisamos melhorar bastante essa interlocução com o Congresso e com o Poder Legislativo, inclusive até, de repente, os Poder Legislativo das Assembleias e o Congresso Nacional, ter um espaço para receber sugestões de temas que são prioritários e deveriam ser fomentados, receber investimento direto. Digo isso porque, além da questão da produção legislativa, em algumas áreas, são químidas ainda. Vou dar um exemplo. Nós fizemos uma pesquisa aqui sobre a produção legislativa no Estado de Sergipe em relação aos ODSs, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós sabemos que esses objetivos são bastante abrangentes e, na realidade, eles acabam alcançando as principais questões de direitos humanos hoje na contemporaneidade. E, para nossa surpresa, a produção legislativa aqui no Estado de Sergipe foi um tímido, muitíssimo tímido. Inclusive, alguns projetos de lei que se autodenominavam como de meio ambiente, busca de estrutura, eram apenas para colocar o nome de rua, para colocar nome de praça. Então, a gente sabe que ainda, embora tenha crescido, e eu reconheço, acho que todos nós reconhecemos um apoio que é crescente, ainda é um tímido desincipiente. Acho que nós precisamos criar alguns espaços para que os poderes legislativos nos Estados e a nível fundamental recebam essas demandas e possam encaminhar para também não ficar aquela situação de que o professor, o pesquisador vai atrás. Então, só aquele que consegue ou tem aquela habilidade alcança o auxílio. Quando a gente deve pensar numa política de fomento à pesquisa, nas áreas estratégicas para o desenvolvimento, e eu diria nessas áreas que estão diretamente relacionadas aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Muito obrigada, Karina. Vamos ouvir aqui o Fábio Santos. O Fábio, ele é do Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade Federal de Sergipe. É necessário a gente lembrar, inclusive, que a universidade é composta por grupos de várias comunidades, estudantes de graduação, de pós-graduação, os professores, os técnicos administrativos, os terceirizados. Então, assim, existe uma gama ali que representa também categorias que estão do lado de fora dos muros da sociedade também, digamos assim. Fábio, eu queria que você colocasse aí como é que o Sintufes avalia esses 55 anos da Universidade Federal de Sergipe nesse momento. Então, para nós, comemorar 55 anos de universidade é comemorar, né, 55 anos de muito trabalho ao coletivo feito na universidade, né. Queria, inclusive, agradecer a presença do Lisandro e da Karina, que são meus colegas de trabalho na universidade. Nós somos muitos, né, só de técnicos administrativos, nós somos mais de 1.200, né, efetivos. Nós temos, no total, na verdade, quase 5 mil trabalhadores, né, juntando os trabalhadores da EBSER, trabalhadores terceirizados que fazem a universidade funcionar, né, ensinam a pesquisa e extensão, né, nesses 55 anos. Só existem, porque também existem técnicos que estão ao lado dos professores, né, técnicos bastante renomados com mestrado, doutorado, que são pesquisadores, né, e que contribuem cotidianamente, né, para essa universidade ter esse reflexo na sociedade que a gente tem hoje, tanto no estado de Sergipe, né, quanto no Brasil. A gente sabe que tem, a gente tem, a cada ano aí, evoluído nos rankings, né, das universidades do Brasil, e todo o processo de trabalho, de ensino, pesquisa e extensão desenvolvido na universidade, ele também é feito, né, com a participação dos trabalhadores técnicos administrativos, cada um na sua especialidade, né, a gente tem um conjunto muito diverso de trabalhadores técnicos, né, desde médicos, assistentes sociais, administrativos, trabalhadores da limpeza, né, nós do sindicato não fazemos distinção, né, sobre salário, sobre categoria ou sobre carreira, né, para nós, nosso sindicato, ele representa todos os trabalhadores, né, e esse, essa conquista, esse aniversário é um aniversário para ser comemorado por todos, né, como você disse, estudantes da graduação, da pós-graduação, docentes e técnicos, independentemente do vínculo que ele tenha com a universidade, então, para nós, realmente, é um momento de muita alegria e de, de realmente bater palmas, né, o conjunto do trabalho que vem sendo feito aí nessas, nessas mais de cinco décadas, né. Queria trazer uma outra questão de orçamento aqui para a gente, em 2022, num total de 763 milhões foram retirados das universidades federais, né, aí do orçamento que havia sido aprovado para o ano. A gente vê como a UFIS, né, ativa, como vocês estão colocando, e em contrapartida, esse ano, os valores das bolsas de pesquisa foram reajustados, né, ou seja, queria que vocês apontassem aí esse panorama, porque estamos falando de 55 anos, mas para que, né, outros mais 55, 55 venham adiante. O que que se pensa na perspectiva em termos de orçamento, pensando em cortes, nesse reajuste de bolsa que teve agora, qual é, aí, digamos assim, a peneira de vocês em relação a isso, começando aí pelo Lisandro, por favor. A gente fica muito grato, muito feliz com a entrada do novo governo, que mostrou um panorama totalmente diferente na valorização das universidades públicas, né, a gente estava vendo um panorama de sucateamento e gradativa destruição da estrutura, tanto física como orçamentária das universidades federais, e agora a gente vê uma luz do fim do túnel. é claro que ainda falta muito a ser feito. Como Karina brilhantemente falou, a gente precisa de recursos para os nossos projetos de pesquisa, de extensão, para a melhoria do ensino, porque a universidade, ela trabalha exatamente com isso, formando seres humanos capazes, qualificados, com o conhecimento para ser usado no meio de trabalho, no meio ambiente, em todas as áreas da atuação. Então, a gente precisa que isso continue. O recurso para a pesquisa, para a extensão, o recurso para o ensino, mas principalmente esse incremento das bolsas foi maravilhoso, foi fantástico para o nosso aluno, porque valoriza o trabalho do aluno, valoriza esse aluno vulnerável que às vezes não tem condição nem de se deslocar e agora com uma bolsa de melhor qualidade, ele consegue fazer as suas atividades de vida diária e contribuir com a pesquisa e com a extensão na nossa instituição. Karina? Sim, justamente, acho que assim, nós temos hoje uma nova configuração em torno da ciência e da pesquisa, inclusive nos órgãos de fomento, ou seja, na própria CAPS, no CNPq, uma mudança de condução que deve ser considerada, anovada. Então, essa sinalização pelo aumento do valor das bolsas realmente é algo que foi muito positivo, mas também já tardiu, as bolsas não vinham sendo atualizadas, o valor da bolsa há muitos anos, como inclusive os salários também dos professores nas universidades federais. Então, a gente ainda passa por um momento de recuperação. Eu diria que a gente não está no melhor dos mundos ainda, porque a gente precisa de recuperação. Essa fase como o professor Alicente traz, e eu concordo plenamente, foi uma fase de sucateamento, de precarização, da explicação do espaço da universidade, inclusive da própria imagem das universidades públicas que foram consequentemente desprezadas, românticas, esperando. Estamos nos recuperando, mostrando que a ciência faz toda a diferença no desenvolvimento de um país, fez toda a diferença no contexto da pandemia, e agora a gente está nesse processo de crise. Então, essa sinalização no aumento do valor das bolsas é muito boa, mas a gente precisa ver a quantidade de bolsas mais abrangência, uma maior aumência também nas bolsas, também uma permanência maior e a inscrição. Hoje, as pessoas normalmente duram um ano, são profissionais, e os critérios que os alunos vão atender, e isso é possível garantir a permanência de aumos, mas a gente precisa de mais, precisamos mais bolsas e de maior investimento na ciência e na tecnologia no âmbito das bolsas. Sair dessa fase que foi tão obscura nesses últimos quatro anos no país. Fábio? Então, esse aumento foi muito importante, inclusive, em relação às bolsas, para os alunos de baixa renda. Eu sou assistente social da universidade, mas perdemos muitos alunos, nesse último período, por falta de condições de permanecer na universidade. O desemprego no Brasil aumentou muito nos quatro anos anteriores, inclusive por conta da pandemia, mas não só por isso, nós sabemos. E boa parte dos alunos que são, que sustentam as famílias, eles tiveram que abandonar a universidade para poder trabalhar. E os recursos como estavam desatualizados, valores das bolsas, fazem com que os alunos acabem abdicando porque ele não é suficiente para suprir suas necessidades. E o aumento das bolsas agora, inclusive do recurso da assistência estudantil, permitiu com que a gente agora pudesse aumentar também o valor das bolsas de assistência estudantil para os alunos, aumentar o número de salário de vagas, criar novos programas para inserir novos alunos, inclusive nós temos política de cotas na universidade, cotas sociais, raciais, cotas para as pessoas com deficiência, que implicam em especificidades que só com mais recursos que a gente consegue dar assistência e ampliar o acesso da universidade para esses grupos excluídos da sociedade. Então, o aumento das bolsas foi importantíssimo, eu acho que a gente recupera um fôlego agora muito importante para a gente reestruturar a universidade, como a professora Karina acabou de falar, passamos por um processo de abandono, de sucateamento, estamos no processo agora de reconstrução coletiva, e temos ótimas expectativas a partir daqui, depois de tudo que nós passamos, a gente está de novo renovando as esperanças para conseguir ampliar, diversificar o máximo, não só o valor das bolsas, mas também as possibilidades de assistência estudantil para os alunos de baixa renda, as alunas mães, a gente tem muitas alunas que são mães solos, temos alunos com deficiência, temos alunos órfãos da pandemia, então são diversas situações pelas quais a universidade recebe aí o reflexo do que todo mundo passou na pandemia, a situação ficou muito mais agravada das pessoas de baixa renda, e a universidade também sente isso diretamente. Olha, a gente chegou infelizmente ao final do nosso programa, eu queria pedir aí que vocês fizessem suas considerações finais, fazendo aqui ao contrário, vou começar pelo Fábio, principalmente colocando, Fábio, as expectativas de vocês que fazem parte da comunidade universitária em relação aos poderes, o que é que pode ser feito para que a universidade faça um trabalho cada vez melhor? Ah, sem dúvida nenhuma, a palavra do momento é democracia, nós tivemos um processo bastante... acho que travou aqui o vídeo do Fábio, vamos com a Karina, Karina, você me ouve? Opa, voltou. Será? Opa? Ah, vamos lá então, vamos lá então. Pode continuar. Voltei, desculpa. Não, então, o que eu estava falando é que a palavra do momento é democracia, né? Nós tivemos um processo eleitoral anterior que foi bastante conturbado na universidade, tivemos intervenção do governo federal, e agora a gente espera que o processo, o ano que vem, quando ocorra, ele ocorra da melhor forma possível, que ele consiga garantir a paridade dos votos de estudantes, trabalhadores e professores, e que a gente consiga construir, de fato, universidade mais democrática, respeitando todas as categorias, os segmentos, e aquilo que a maioria da universidade deseja. E queria agradecer muito a oportunidade que a TV Ales está dando da gente poder falar publicamente a respeito desse momento que é tão importante para nós do que a universidade representa para o estado de Sergipe. Obrigado. Muito obrigada a você, Fábio, Karina. Sim, acho que em termos de palavra final, é pensar que foram 55 anos, como nós dizemos, de transformação de vidas e contextos, quando uma pessoa está em grande vida, isso tem uma ressonância da família como um todo, na formação, no acesso à cidade, essencial. Então, quando a gente fala de acesso à universidade, de acesso, a gente está falando de redistribuição de poder na sociedade, de dar mais acesso, de dar mais oportunidade. A minha expectativa é que a gente possa ocupar os próximos anos, estaremos aqui para assistir, mas que a gente possa contribuir com esse legado, na formação de pessoas, de recursos humanos, de profissionais, que vão fazer a diferença no estado de serviço e no desenvolvimento do estado e na melhoria da qualidade de vida de todos. Acho que esse é o grande objetivo comum e a universidade tem um papel importantíssimo, como eu disse, em participação de uma pessoa que a gente já percebe que muda a dinâmica de toda uma família e até de toda uma comunidade. Então, acho que esse é o grande objetivo, a esperança que está colocada e que a gente muito empolgou em seu papel e que a gente melhore ainda nos indicadores e que a gente tenha um sentido em parte social e escritório com a participação de todos num espaço democrático, pluralista, que é como deve ser a universidade. Muito obrigada, Karina. Lisandro, para a gente finalizar, 30 segundinhos, por favor. Agradecer, Karina, Bruno, a Lese e a todos que apoiaram o nosso trabalho, lembrando que eu sou só mais um, só um pesquisador, um humilde professor na universidade que representa todo o grupo. E quando a gente fala em UFIS, qualquer lugar que a gente chegava, a UFIS representa a credibilidade, representa a confiança, representa o apoio, a mão amiga da universidade e a população. E é isso que a gente quer continuar sendo. Daqui a 55 anos eu não estarei mais na universidade, estarei aposentado, mas terão outros, Lisandos, Karinas e Brunos, continuando e perpetrando a história da UFIS, que é a história eterna, a história de formação de profissionais, a história de formação do espírito da universidade pública e federal, contribuindo com a população sergipana. Então, o nosso eterno agradecimento a todos vocês. Eu agradeço a vocês a presença, as reflexões e um ótimo trabalho aí para vocês na Universidade Federal de Sergipe. Obrigada a você também, telespectador, que acompanhou o Congresso em Pauta de hoje. Amanhã a gente volta falando de um projeto de lei que trata da importunação de mulheres em estádios de futebol. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto